Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live no canal. Na live de hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa saga lá no Rise of the Great, que a gente vai continuar lá a história. Provavelmente a gente não tá nem na metade ainda, mas o jogo tá legal, mano, o jogo tá legal. Ontem de noite rolou live também, da Rio Valley, a gente foi jogando no verão. Uma nova situação lá que a gente entrou e a gente jogou bastante, tá no YouTube quem quer assistir. Mas agora a gente vai estar jogando Rise of the Great. Então, pra lá pessoal, sem mais nenhuma ongas, né, entrando aqui no jogo já, pra lá. Cara, ontem foi muito maneiro, cara. A gente ficou jogando, né, e eu pre-evoluo em muita coisa. Acho que eu evoluo em meu nível de guerreiro lá, de matar os monstros na mina, também de... De pescaria, de cultivo, várias coisas, várias coisas mesmo. Peraí, vou liberar aqui a tela pra vocês. Pronto. Bom, combate soviética, vou continuar. Falou. Paralão. Paralão. Tchau. Cara, eu baixei aqui o... O Rai-Dai Redemption 2, cara. Esse jogo é muito bom. Já tô pensando como eu vou jogar ele depois que a gente terminar esse daqui. Então vai ser maneiro, cara. Maneiro. Eu sei que aqui... A gente vai ter que ir adiante, né? Se eu não me engano, a gente tá indo... Babá! Ah, Baba Yaga. As ruínas, a bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas, uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Merda! Firme! O opcional descoberto. Lara, espere. Eu estou captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Manda. Vigia, responda! Nós precisamos de... Extração imediata! Porra que ela... Está andando... Como é possível, mas... É que porra... Bruxa! Vá! Você ouviu isso? Era a bruxa? Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja mal que for, eu vou descobrir a explicação. Não, não precisa não, Lara. Não precisa fazer isso. Ei, Karen. Morri. Toro. Seja mal que for. Perfeito. Seja mal que quero. Tá igual que não. Como é possível mas... Que por... Não! Vai! Para acertei. Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Não! Por que sempre que eu puxo, senão eu venho em cima desse troço? Ah não, eu acho que isso aqui é para voltar. Para acertei. Não acho, será? Que barulho é esse? Ah sim. Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto para o vale. Não, mas quando eu quero... Que barulho é esse? Tem algumas coisas por aqui, calma. Bora dar uma ideia. Não, deixa isso aí. Aqui. Preparar isso aqui. É isso aí. Agora é isso aí. Sem este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós. Mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas. Sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá, viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura. Mas a força de nossa fé. Vou pegar um pedaço do mapa aqui. Isso era um tipo de santuário. Peregrinos vinham aqui para mostrar respeito. O que acontece se eu rodar isso aqui? Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Beleza. Mas eu fechei a porta, né? Vou ver este aqui. Droga! O contrapeso está emperrado. Eu tenho que abrir aquela porta. Coloca aqui. Brana, brana, brana. Está, espera aí. Deve ter aqui algum lugar. Eu vi aqui, ó. Eita! Entendi por que não segurou essa última vez. Entendi. Entendi. o jeito que a gente vai avançar é assim agora sim Caraca, eu tenho que descer, deixa eu tentar, descer isso, mora vendo que coisa, agora como é que eu faço para cortar a cola, o que é essa lâmina? Ah, é o vento, entendi. É o vento, agora é só abrir a porta. . 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 Eu tenho um instrumento de grande, já indignação na sala. Pô, eu nem tenho medo, nem deixa eu terminar de ler. Tá mal, aqui é um tesouro ainda. Agora, qual é isso aqui? É perigoso. Não é isso aqui? Ah, vou ter que abrir mesmo. O vale sinistro está perto. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Oh, não está caindo as pedaços. Vou ter que pular. Vou pular. Ah, não deu certo. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí pelo menos. Você está quase no vale. Vai para o vale então, né? Nádia, eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Minha netinha Nádia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por sua avó. Novos visitantes chegaram ao nosso vale. Homens armados em helicópteros. Não sei o que eles querem, mas se quiser ir, sei que esta é a minha última chance. Para entender o porquê, você merece saber a verdade. Seu avô não é um homem sábio. Trabalhei duro e me tornei um homem bom por sua avó. Mas nem sempre foi assim. Eu vim do ocidente, onde em qualquer vila vivem milhares de pessoas. Eu era um homem preguiçoso e, quando entrei para o partido, sonhava com uma vida fácil. Uma mesa confortável na cidade grande. No entanto, me mandaram para cá. Para o fim do mundo. Para vigiar homens e mulheres. Vê-los trabalhar, definhar e morrer. Para tomar parte no castigo deles. Eu sabia que era maldade, mas não sabia como lutar. Até encontrar ela. Compreendo, compreendo. Vou usar o acampamento. Vou salvar mesmo. Já não dá para me aprimorar o que eu quero. Tem alguma coisa aqui. Não. A gente vê que está fechada para mim. A gente vê que está fechada para mim. Não. 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 Eu devo estar sonhando. Não. Não é real. Não pode ser. Eu não gosto disso Continua andando Eu tenho medo disso Pai, não Não pode ser Não, espera Eu estou perto Eu estou perto Espera onde eu estou Até onde vai esse caminho Vem cá Isso não é real Não ele Pai, para Por favor, na Meu Deus, não Eu preciso sair daqui Há uma verdade por trás de tudo Eu só quero ir embora Por favor Não, não Isso não é Onde estou? Pai, não 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 Quem é você? Venha e veja Vem, 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 vem. Bora lá, tch. Bora xil, então. Ok. A gente não pode mais jogar. Ei. Não, não. Eu, 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 eu. Eu tenho que ver a fechada mesmo, cara. Ai! ai caramba o que é isso, mano eita, mano não vou puxar a cama brilha veste de limão não, não é! não é! não é! não é, meu irmão! vindo do que rame a vida desatriz não é! eu tô aqui eu acho o que aconteceu alguma coisa sobre flores de pólen e depois mais nada eu pensei que a bruxa tivesse te matado eu acho que eu tava alucinando valverde de play beleza mano valeu aí pelo folo pode ter certeza sim que eu vou dar um followzinho lá para ajudar também a gente toda vez que aparece alguém aqui a gente sempre se ajuda né eu dou follow e deixa um follow aqui então pode deixar mano que eu vou dar um follow lá também para dar uma força muito obrigado aí mano são muito fracos alguma ideia de que o lugar é esse eu tô vendo uns durtos e canos soviéticos aparentemente deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas mais foi a última vez que vovô a viu só restou um sobrevivente um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas alguém esteve aqui recentemente construindo por cima das ruínas o que você está vendo um tipo de destilaria improvisada tem cheiro de flores morra é claro ela tá refinando o pólen usando como arma não tem mágica aqui na área só alguém muito esperto mas espera se é só uma pessoa o pólen não afetaria ela também se ela consegue resistir de alguma maneira nós conseguiremos também um 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 Não tinha. Isso aqui não foi difícil de descobrir, foi de boa. Acredito ter encontrado uma fórmula que pode funcionar. Um extrato das vagens da semente da planta. O fígado de animais que consumiram as flores e metabolizaram as toxinas. Um derivado de fenotiazina. O último ingrediente é um risco. Eles têm grandes quantidades no gulag, onde usam como inseticida. Ele também pode atuar como antipsicótico rudimentar, apresentando semelhança química com outros compostos que já estudei. Ou pode ser venenoso. Vou testar a fórmula em mim mesma esta noite. Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ah, Nádia. Tenha fé, Lara. Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Ah, beleza. Voltei pra cá. Pra salvar. E agora a gente tem que voltar, né? Pra cá. Ah, é verdade. Peraí. Deixa eu ver se dá pra mim fazer uma viagem rápida. that one tem até lá, né? oi é ó действительно que das e ... o vídeo de comunicações, vamos lá aqui Abre, eu acho que vou preser aqui. Abre, eu acho que vou preser. Abre, eu acho que vou preser. Abre, eu acho que vou preser pra cá. Esse aqui. Pronto. 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 Primeiro as vagens com sementes, as flores crescem nas cavernas da área Nunca são suficientes para te deixar doente, então você pode coletá-las com segurança Os fígados devem ser fáceis, os cervos na área se alimentam das flores, você só precisa rasteá-los Quando é inseticida, eu tenho uma ideia de onde encontrar um pouco O vovô me ensinou a ler em russo, eu vou olhar nas listas de equipamentos antigas para ver se descobre onde eles guardaram O que é que eu posso encontrar? Certo, vou começar a coletar os outros itens agora Era isso, é, peguei certinho, dois já Logo de cara, de faltar, coleta a vagens das cavernas Uma caverna aqui na frente, né? Bora lá Aqui é a caverna Porra, derramo tudo lá Ai, filha da mãe, que susto O que é isso, mano? Pô Não dá mais a história desse jeito não, cara Errei muitos tiros de flecha, mano Fazer bastante Acho que deve ser essas coisas aqui São as flores Só preciso das vagens com sementes agora Lara, tem uma coisa aqui que você vai querer ouvir Vou passar pra você Equipe Bravo ainda está desaparecida E nós não recebemos nenhuma transmissão desde o pedido de ajuda Precisamos enviar uma equipe de resgate Termine sua patrulha na base soviética Veja se consegue rastrear a nativa Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da equipe Bravo E precisamos de informações antes de enviar mais de vocês Entendido Consegui ir pra um lugar seguro Estou em um lugar seguro e coloquei armadilhas do lado de fora Se a situação ficar complicada, tem um túnel subterrâneo pelo qual eu posso escapar Mas ainda preciso terminar de ler as listas de equipamentos Beleza, mano Falta onde? Tem uma Indireto Isso é normal pra você, Lara? Eu não estou acostumada com isso Pessoas tentando me matar Acho que não é uma coisa com a qual você consegue se acostumar Só se cuida Será que... Continua indo direto, então, né? Pode ser aqui, eu acho É aqui mesmo Isso é assim É para a помощь de regepada. Eita, mãe! Ah, eu tô cheio, já disse, agora eu tenho que pegar a bolha aqui, ali. O produto químico nas anotações da vovó, FENOTICOSINO. Eu acho que eu encontrei. Eles estocavam nos andares inferiores o moinho de cobre, onde costumavam ter que exterminar cupins no verão. Tem certeza de que é o mesmo produto químico, Nadia? Tenho certeza de que é o mesmo produto das anotações da minha vó, mas não sei se é seguro de beber. Vamos descobrir logo, logo. Tô indo pra lá agora. Tá, direto aqui a gente vai encontrar aquele cara. Por aqui, eu acho. Você esvaziou a caverna? Está segura? A caverna está segura. Se você for pra lá agora, ficará protegido. Obrigado. Aqui. Fique com isso. O Jacob nos mandou protegê-la, mas não foi você que precisou de proteção. Bom, completamos uma. Agora temos que ir direto. Se eu for pra aqui, eu consigo checar. Não dá no mesmo. E aí, em cima. Espera. Deixa eu ver. Espera. Toma corda aqui. Ah, dá pra aqui. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Ô, é que não tem... O que é isso? 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 E aí Encontrei estou misturando os ingredientes agora alguma notícia da patrulha acabei de interceptar outra transmissão Estão a caminho onde eles estão Eles estão indo direto para você Pode ser que você consiga passar escondida mas pode ser naquilo Sinto vulto Tira Vai me abrir isso aqui Opa Opa Pronta para saber se o antídoto funciona Para falar a verdade eu não estou exatamente ansiosa por isso Se funcionar eu faço para mim também e te encontro no Vale Eu te aviso quando chegar lá E aí E aí É E aí Dindo E aí Aqui está 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 Agora Aqui está 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 E Aqui está Aqui está Vamos lá Aqui está Aqui está Aqui está E Aqui está Vamos lá. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Não sei se eu faço alguma coisa. Vou jogar ali. Vou ver. Hummm... Veio que não. Mas vou pegar mais um mesmo assim. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Tava pensando na estratégia. Tava olhando. Tava olhando. Tava explorando. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Cara, na boca da mulher. Meu Deus. Eu já ouvi. Você falar que a porra dos vagonetes pode impedir a água. Eu sei que aquilo vai impedir a água. Eu estou explorando, mulher. Tava explorando, mulher. Tem uma olhada? O ex-ador dos vagonetes é a zona 해요? Desculpa. Tem uma olhada? Mas não foi. Mas para com isso! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não aguentei a pressão dela falando no meu ouvido e tive que me suicidar O que é o que é que a cor coronia? Pára com isso Pára com isso Meu Deus Outro mural Indicare Deve ter um jeito de liberar outro vagonete Para saber Para quem se acorda Quero pensar Deixa eu pensar. Caiu uma pedra ali em cima. Para cá eu tenho aqui, né? Cara, não seria fácil só, sei lá, sacar fogo aqui, alguma coisa, o que que do isso? Bem mais fácil. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Achei. A gente quebra. Foda-se. Eu não moro, tá vendo? Toda vez que eu pego uma garrafa dessa, alguma coisa boa acontece. Deu ruim. Deu ruim pessoal. Deixa eu abrir para que serve. Vem aqui agora. Prende o vagão. Vem aqui. 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 Bora ver qual é desse mistério. Tanto dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado com a profeta. Essa mina deve ter sido onde eles entraram da primeira vez. Deve ter uma saída também. Acho que sim. Tanto nem se divertir sem. Tanto nem se divertir. Tanto nem se atingiria. Tanto não é? Tanto não é? É que sim! tudo certo por aqui pessoal faz uma mina completa vai embora vai embora O que é isso? 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 E aí e a mira E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Um pouquinho de recurso aqui. Só esse peça. Encontramos um tesouro aqui. Todo tipo de artefato. Parece com o que foi descrito nas informações do soviético. Foi a rique central. Inimigo, inimigo. Algum sinal dos forageiros? Não tenho certeza. Não consigo ver. Mas, acabo de perder contato com a equipe de varredura lá em baixo. Alô. Vai lá pra baixo então, procurar eles. O que é que vocês vão ver? Mas, ainda assim. Não, pois ao falhar. Mas, está vendo isso. O que é isso? É, tipo assim. Nяти milagreiração aqui no meio para isso. pichuco ta.. ta absurdo xixi 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 O que é isso? Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Nossa mano foi só eu pisar na mina ela desabou mano E aí E aí e aí e eu muito isso é talvez possamos fazer funcionar tem que ter uma saída lá em cima calma eu acho que consigo e aí e aí tem uma flecha aqui e aí é uma Essas tremidas que dão, fizeram errar, mano. Eu preciso tentar usar o painel de controle, sei lá, tudo que tu toca, quebra, mano, ou desmode, ou destrói, tudo, mano, tudo, velho, tudo, velho, tudo, mano. Talvez se ocultar essas cordas. Espera aí, macho. Só que eu vou subir. Ah, tá. Aqui, acho que dá pra mim empurrar isso aqui. Foca de combate. Ela usa a picareta dela pra tudo, mas pra cortar uma corda não serve. Não, não, não. Não, não, não. Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Kitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi as operações de mineração no local. Pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? A matriz ali me chama, né? Eu já vi daqui. Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal. E pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guardas sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punidos exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Nossa! Foi quase! Foi não, mano. Eu já tô ligado nas coisas. Neste mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Dá uma salvada aqui, né? Tudo certo, pessoal. Tudo certo. Tá apaixonada já. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas, quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui? Não sei. Eu não tenho ideia disso, muchacha. E a primeira hora, isso daqui é quase número. Agora eu vou ver o arco, né? Não tinha visto aqui. Arco composto. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?